Antes de começar o vídeo, para quem acompanha nosso canal sabe, essa placa aqui tem mais ou menos 4 ou 5 dias Colei ela com argamassa AC3, já está pigmentada e só botei aqui, tá? Claro, está chovendo no Rio de Janeiro, vocês perceberam o tempo, então a gente poderia ter deixado secar mais, ok? Mas vou te mostrar uma coisa aqui, que é uma peça totalmente hidrofugada, tá? Ela foi mergulhada no hidrofugante, só com um MPA na placa, então calma aí rapidinho Será que o bujão de gás está bom? E aí? Será que o bujão de gás está bom? Tá? Então veja o vídeo até o final que vai te ajudar muito, principalmente você que vai entrar no ramo de 3D Tudo isso é teste que a gente faz constantemente, para que a gente traga para você alguma qualidade Não dou curso, ensino tudo de graça e meu objetivo maior hoje não é só a pessoa que faz o passo a passo É você que quer se tornar um profissional, tem aí uma empresa com qualidade, sendo referência nos dias que poder ver Tamo junto? Já se inscreve no nosso canal aí, dá um like, valeu! Fala aí meus amiguinhos, tudo bem? Meus amiguinhos, gente, desculpa, eu errei, tudo bom, gente? Eu sou o Flávio Guitabaço do canal Que Se Faz O Que Não Paga Estou com esse cabelo engraçado, gente, que acabei de gravar um videozinho para o canal do meu neto Já vou falar sobre ele, gente, que o Senhor te abençoe Trazendo muita paz para você, a dica de hoje é muito importante E é sobre gesso 3D E você me fala, caramba, Flávio Gesso 3D, você que está chegando novo no canal e não sabe Nosso canal é o maior canal de gesso 3D das redes sociais E acredite no que eu vou te falar Nós já vamos para 350 mil seguidores Nós estamos celebrando praticamente menos de um mês 300 mil Então está entrando, você veja, entraram 50 mil no nosso canal no YouTube Então desses 50 mil que entra Acredite, 25% querendo entrar no ramo de 3D Ou então decorar a sua casa Por isso que a gente sempre fala para ajudar vocês Porque um curso desse é caro Mas eu quero te dar uma dica muito top Relativo a gesso 3D na área externa Esse aqui já tem praticamente 9 meses E estou te mostrando, está em perfeito estado Mas eu quero te mostrar algo legal Falar para você que existe um canal muito legal para o seu filho Luca Neto, minha infância Entra lá Estava fazendo vídeo para o meu neto É meu e dele 9 meses Então a gente está trazendo coisa boa para os seus filhos E para os seus netos Eu estou vindo aqui divulgar o canal Que eu acho realmente que vale a pena Então o que eu vou te falar Nós instalamos aqui um gesso na área 3D Gesso 3D na área externa E isso é muito importante que vocês saibam porquê Porque aqui foi feito A impermeabilização E aqui foi feito também a pintura E aqui foi feito o que? Respeitado o tempo de secagem Muita gente me ligou Ah Flávio, pintei, minha tinta estourou Porque você instalou com quanto tempo? Ah com dois dias E você pintou quantos dias? Com cinco dias vai estourar Quando você impermeabiliza O líquido que está na placa A umidade ela tem que respirar Aí você vem, rejunta Rejunta aqui Rejunta ali O que vai acontecer? A placa tem que respirar Vai estourar a tinta Então respeite isso Mas eu não quero te mostrar só isso não Eu quero te dar duas dicas importantes Primeiro Você que vai trabalhar com gesso na área externa Gente Isso é dica importante Nosso canal que eu te falei A gente tem um grupo de geseiro Chamado Geseiro do Brasil Aqui se faz Entra lá É pra você divulgar a sua empresa Lá não é canal pra ensinar passo a passo Lá não é canal pra vender forma não Lá é canal pra você que é profissional Entrar e divulgar a sua empresa Só coloca o telefone E coloca a área que você atua Porque senão a pessoa não vai te achar Muita gente de outros estados me ligando Então deixa eu te dar uma dica Dica importante Ali ó Você vai colocar um gesso na área externa Na casa de alguém Você pede Você pergunta a pessoa Se ela vai botar a cominheira A pingadeira Mas deixa eu te mostrar uma coisa rapidinho aqui Deixa eu dar uma pausa no vídeo Que eu vou te mostrar uma coisa que é legal Calma aí Aqui ó Rapidinho Ó Olha essa aqui E olha essa aqui Essa aqui é mais grossa Ela é mais larga Então se alguém Você for contratar Alguém te contratar Pra colocar o gesso perder E falar que vai botar cominheira Coloca uma maior Coloca uma maior Porque a chuva Ela contamina a placa Ela traz sujeira Essa aqui tá impermeabilizada Tá em perfeito estado Aí vem um outro ponto Flávio vamos lá Quando você oferecer o trabalho Pra as pessoas Você tem que vir E falar pra ela Que existe uma manutenção A manutenção pode variar De dois anos De um ano Eu moro aqui Perto de Lagoa de Proia Vamos ver se vai pegar aqui Vocês estão enxergando? Deixa eu pegar uma imagem Que tá pegando Aqui ó Deixa eu aproximar bem Ó Olha essa aqui Dá pra ver Não dá? Ó Aqui Acho que dá né? Ó O que que é isso Flávio? Sujeira Então você oferece Pro seu cliente Seguinte Olha só Tem a manutenção A gente faz Ah Existe a manutenção É como se fosse Uma pintura de uma casa Então o que que você tem que fazer? Você tem Que Depois de dois anos Dependendo do local Eu moro aqui perto de praia De Lagoa de Praia Então de repente Vou fazer essa manutenção A cada ano Flávio como é que é manutenção? Fala que vocês vão ver Então vamos lá Flávio Aqui Agora é asfalto Mas você vê Sujeira Aqui ó Suja Suja Água que escorre da cuminheira A chuva atrás Aqui ó Tudo ó Tudo suja E o que que você pode fazer? Vou te mostrar aqui ó Manutenção Ofereça manutenção É muito importante Ou a cada um ano A cada dois anos Aqui ó Ó Ó Não entra água Vou te mostrar aqui uma coisa Ó Ó Ó lá A água escorre toda Tá vendo? Aqui ó A água escorre toda O que que você vai fazer? Algumas pessoas usam aí Uma vassoura Ó você tem que ter Vassoura de pelo tá? Você tem que ter habilidade Pra não bater Pra não trincar Ou então Você vai pegar uma esponjinha Vamos ver se vai clandar Vai pegar uma esponjinha Detergente neutro Tá? Vai vir aqui ó Gente Eu não sei vocês Mas ó A bicha Vai Vou lavar Pra você ver Com a parte da esponja Com a parte da esponja Pega uma esponja maior Uma esponja que compra de pedrinho Eu não quero tá? Vou molhar aqui E vou te mostrar embaixo Pra você ver a diferença Então a cada um ano Você vai descer pro seu cliente Vai pagar Faça direito né Ou a cada dois anos Tá? Só tô te falando Que a chuva traz sujeira Galera Olha aí Ó Embaixo Vou mostrar aqui ó Ó Olha a conta de sujeira ó Não passei embaixo Tá vendo? Dá pra ver aqui ó Ó a sujeira Então isso É mais uma dica Pra você ganhar dinheiro Através do gesso 3D Tá? Manutenção do gesso Tá? E eu quero te mostrar Outra coisa rapidinho Tudo isso aqui É importante pra você Vou te mostrar agora Uma placa que eu já fiz Totalmente hidrofugada Tá? Então é um gesso duplo Pra que você tá chovendo muito No Rio de Janeiro Aqui faz muita chuva E aqui faz muito sol É sempre tudo muito intenso Então Aprenda Isso aqui é uma dica top Faça da maneira correta Não vai ter dor de cabeça E agora Nossa placa tá saindo até melhor Então o nosso vídeo De nove meses atrás Hoje a gente já faz Uma melhor Que a gente faz Uma placa mais forte Com produto mais adequado E por aí vai E a gente vai evoluindo Tá? Mas eu tô te mostrando Nove meses Perfeito estado Perfeito estado Tanto aqui Deixa aqui Tanto aqui Quanto lá Show de bola Show de bola Fachadinha aí Acabei de fazer obra aqui Top Tá? Então vamos ali Te mostrar mais um dia Assim que eu Tenho aqui na área externa Isso aqui vai ser top Galera viu aí Show de bola Era uma dúvida Que a gente tinha E a gente faz teste Pra que vocês avancem Se tornem profissionais Gostaram do meu cabelo Né? Mulher Gente Não se esqueça De seguir o canal Luca Neto E pra quem tá acompanhando A gente Hoje é o último dia Tá? Eu te dei o recado Galera E agora Mostrei pra você Ó Isso aqui Foi colado com Argamassa AC3 Choveu no rio Então não pegou Nem aquela cura Aquela cura monstro Que a gente sabe Que tem que fazer É totalmente seca Como choveu Molhou a argamassa Mas tem em torno De quatro Acho que tem quatro Dias ou cinco Tá? Tem que ver meu vídeo aí Mas o que que eu fiz? Pigmentei essa placa Já tive essa facilidade Você pode fazer Na cor que você quiser Show de bola? Pigmentei Coloquei Certo? E Ela já tá hidrofotada Tá no forte Pra que você veja Vou deixar aqui Começando com vocês Durante um minutinho Pra gente ver se vai alterar Alguma coisa na placa Tá? Rapidinho Vamos lá? Ó Tá molhando tudo aqui Tá molhando tudo aqui Vamos lá ver? Vamos lá ver É isso que isso aqui é teste É importante pra você Tá? Ó A placa não sofreu Nenhuma alteração Ó Observe que a água Não fica A água repele Gente Isso é muito legal Isso é uma dica Muito top Pra vocês Então Quem vai trabalhar Com gesso na área externa Respeite Né? Faça a placa Totalmente Na mistura correta Da maneira correta Você vai ter Um gesso na área 3D Gesso 3D na área externa Tranquilo Tranquilo Tá? Então Espero que vocês gostem Nos ajudem Compartilhando esse vídeo E se inscrevendo No nosso canal Que o Senhor te abençoe Muito obrigado por tudo Nós somos a família Que se faz e que não paga Valeu Obrigado